Só pra vim, tá? Só pra vim Aí galera, conheci uma menina revoltada, velho Por que? Por quê? Não pode sair de casa pra nada Tá roletando tudo agora, velho Tudo que faz faz espanhilo, porque é difícil O pai e a mãe não deixam ela sair de casa Muito sacrifício, prender da lixo Se tu não solta ela, se solta a fuz quebrada Ela vai nos jantar na panela, com a mage na vela Só quer fumar, ela gosta de brisar Amar todos os bailes de madeira, soltar uma fera Quem solta o que prenda, quero ver pegar É que a novela se apegou, mas não podia se apegar Onde ela vai, joga o pulpo Se não passa a faixa, vou ver os moleques de quebrada Senta bem, senta bem Senta por meus faixas Vem longe de casa, liga pra ninguém Senta bem, tu senta bem Senta por meus faixas Vem longe de casa, papai Só um pedacinho, tá bom?